Eu voltei, agora pra ficar, eu voltei, aqui é o meu lugar, bem-vindos senhores a mais um vídeo Canal do Turco, depois de 2 milhões e 535 mil e 400 anos, estou de volta ao maravilhoso mundo dos simuladores de motocicleta Brincando com um dos carros mais potentes desse mundinho, que é essa barata maravilhosa, maravilhinda, os fórmulas V Mas, obviamente que vocês já perceberam que esse não é automobilista, esse é o DLC, é o Razer Bundle Que saiu pro R-Infector 2 Com a timida Razer Studios, que eles em parceria com o Estúdio 397 lançaram pro R-Infector 2 no começo do mês Mas, como eu estava viajando, não pude comprar na época, então assim que eu cheguei de volta ao Brasil, eu resolvi Sanar esse problema da minha vida Vamos aqui brincando, vaporé 5 voltinhas básicas, vamos tentar ver algumas diferenças aqui, na verdade eu já estou brincando com ele faz uns 3 dias Então, já notei algumas características que diferem um pouquinho do Fórmula V da Razer Studios Pro R-Infector 2 Em comparação com o Fórmula V da Razer Studios Pro Automobilista A primeira e mais perceptível do meu ponto de vista é que as coisas são um pouco mais, uuuuh, queria Mais dramáticas com o R-Infector 2 Mas, muito por conta do processo de emborrachamento da pista, ou da falta de emborrachamento da pista no começo das corridas Eu acho que o carro fica mais escorregadio, mais arisco, mais filho da mãe Desculpa aí o semi-palabrão, porque esse é filho da mãe é um palavrão, coisa natural da vida Porque o asfalto está menos emborrachado e essa dinâmica de emborrachamento do asfalto é muito mais interessante no R-Infector 2 Ele é muito mais complexo no R-Infector 2 que no automobilista E aí que o carro fica mais arisco no meu ponto de vista, porque eu também não tenho nenhum dado para embasar o meu ponto de vista Essas são opiniões fecais, retiradas do meu nariz Ele acende e a gente troca de marcha, igual macaco Essa fera aí da frente que eu não sei nem onde Então, muito tempo sem gravar vídeo, nem lembrava mais como que dirigia um carrinho aqui Eu falei, nossa, o que eu faço com esse negócio aqui? É um volante? Isso? Eu viro e ele vira? Ah, entendi E aí foi isso Onde que eu acelero? A da direita, a da esquerda e a do meio E depois eu descobri que é a do meio que acelera Aí não, não era do meio, era da direita Um processo longo aqui Não lembrava nem como ligava o computador Correrias da vida É... Agora assim, tirando esse papo Essa questão do carro sem mais arisco no começo da corrida Eu achei que o... As reações, a física O modo de dirigir É a mesma coisa A pista é idêntica, né? Aguapuaré do Refector 2 e Aguapuaré do automobilista São praticamente idênticos Tem algumas firulas gráficas ali Eu não sei se tem... Tem um dronezinho no começo da corrida Que eu acho que não tem no automobilista Tem um carro andando Fora do circuito ali Um carro normal Um carro de alguém que Faria parte da segurança do... Do... Do circuito aí andando Eu não sei Que eu também acho que não... Que não tem no automobilista Mas de resto é a mesma coisa Uma coisa que tá me incomodando muito Que eu percebi agora É esse monitor da direita Que tá desalinhado Com o monitor do meio Cristo do céu Que angústia Eu preciso trocar tudo isso aqui Meus monitores estão muito ruins Esse monitor do meio Ele não é do mesmo modelo Dos monitores laterais Não tô gostando Quero trocar Quero comprar monitor dos maiores Mas eu também tenho que trocar meu pedal Porque tá com problema Preciso trocar meu gabinete Que tá muito ruim Enfim Tem coisa pra trocar nesse computador aqui Como diria Avery Lavigne Tá complicated A questão do carro aqui Perder a aderência Primeiro que ele não tem aerofólio né Então aí já fica Meio evidente o problema E esses pneus raiados Esse menino ajuda em nada Ele desliza que nem um sabão Um sabão na piscina Um sabão no tobogã Principalmente na metade final da corrida Porque assim Se você não frear que nem um maluco Ele não vai travar as rodas Então você freia de boa Ele freia normal Solta pro pé Deixa o carro rolar um pouquinho Aí você freia Ele vai frear normal Ai Nossa senhora Mas aí você tá na metade final da curva Aí você acha que Que você tá com aderência Você acha que você é o bonzão Você acha que você é Ó a última volta Você acha que você é O pica das galáxias Aí você acelera Aí você vê que o carro tá indo embora Aí você tenta controlar Aí você vira mais o volante Aí o volante fica num grau muito fechado Aí você roda Aí você chora Aí você xinga E joga as luvas No chão Eu não tinha feito isso Jamais faria Mas poderia fazer É uma delícia de botar Cadê o carro que eu mais gosto No avião? É uma delícia Um espetáculo esse carro daqui Vou tentar passar esses dois aqui Que eu vou em modo Em modo repugnante Agressivo agora Ó 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 Lá da lado lá da lado Será que a ele Eita Vai embora Número sessenta e seis Caramba Vai, 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 vai É agora hein Tô por dentro. Sou o dono da curva. Muito bom. Vou passar esse outro aqui também. Olha só. Ó, 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 ó. Uh, querido. Última curva. Vou passar esse bolo aí da frente, mas... É isso aí. Cara, delícia de colocar. Tá caro o bundle da Razer. Tá caro, mas com o dólar nesse preço aí, tudo tá caro, né? Saiu 120 reais. É o mais caro que o jogo em si. Ai, ai. É isso aí. Muito bom. Senhores, desculpa a ausência. Os meses de ausência foram meses escuros na minha vida. Foram tempos escuros. Eu trabalhei que nem o meu capeta no juízo final. Mas estamos de volta. Tentar dar uns donuts aqui, uns cavalinhos de pau. Vamos ver se esse carro tem potência. Não tem potência. Vamos ver aí. Vai, vai, vai. Uh, não vai. Vai? Não vai. 50 cavalinhos de potência. Só 1.200 cilindradas. 1.500 quilos. Não vai de jeito nenhum. Não tem torque pra isso, querido. Mas é isso aí, senhores. R-Infactor 2, Razer Studios Unidos pra trazer um dos melhores conteúdos, se não o melhor conteúdo do automobilismo virtual para o seu computador. Pra você poder brincar e pilotar pelado a noite inteira. Espero que tenham gostado. É isso aí. Deixa like, comenta, etc, etc. Compartilha. Manda pra avó no WhatsApp. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.